Olá artesã, eu sou a Bruna Espijá, que faço parte do time das artesãs da Círculo e hoje estou aqui na Círculo na TV para ensinar você a acessar as receitas da Círculo. Espero que vocês gostem. Para acessar as receitas da Círculo, você digita www.circulo.com.br Você vai entrar no site da Círculo, acessar a opção Receitas. Entramos aqui, então, na página de receitas da Círculo. Bom, muita gente me pergunta, Bruna, como eu acho uma receita de crochê, né? Então, vamos aqui, ó, Técnica, clicar, selecionar. Então, eu tenho aqui bordado, costura, crochê, tricô, patchwork. Seleciono a opção que eu quero, crochê. Aqui o produto, vamos pôr, eu quero uma peça feita com Anne. Seleciono, clico aqui em produto e vou procurar o Anne. Vamos um pouco mais para baixo. Então, aqui nós temos todos os produtos da Círculo, tá? Anne. Pronto. Cliquei em Anne. E aqui eu seleciono a peça. Então, vamos supor, ah, eu quero uma blusa, né? Venho na opção blusa, então a gente tem almofada, biquíni. Então, desde decoração e moda, estão todas as receitas inclusas aqui no site. Clique em blusas e pesquisar. Ou buscar. Então, você selecionou a técnica, o produto e a peça que você gostaria. Aqui você vai ter uma série de receitas, todas com Anne e em crochê, tá? Então, poderia ser em tricô ou patchwork. Pra acessar a receita, a gente clica sobre a peça, né? No caso, blusão e salmão. E aqui você tem o texto de apoio, o material, a execução, né? A amostra, que é muito importante antes de iniciar o seu trabalho, porque cada crocheteira ou cada tricoteira tem o seu ponto. Aqui embaixo, temos o tamanho da peça, a artesã que confeccionou, a categoria, a técnica e a blusa, né? O tipo da peça que é a blusa. Pra acessar o gráfico, o gráfico sempre vai estar disponível embaixo das fotos. Então, aqui a gente tem uma série de opções de fotos, pra você ver a peça. Aqui nós temos uma setinha ao lado, que você pode ver a peça de frente, né? De costas. Então, tem vários ângulos, pra você ter a certeza de que é essa peça que você quer. Clica em ver gráfico. E aqui vai estar disponível o gráfico da peça. Então, naquela... Aqui nessa parte, a gente tem o texto de apoio. E ao clicar ver gráfico, nós temos o gráfico disponível com as medidas e os pontos necessários pra fazer a peça. Fácil, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!